que estamos recebendo através do SESI e através da Fundação do Turrão e que o projeto está sempre muito aberto a novas contribuições. Este projeto é, na verdade, uma grande articulação de todas as forças que podemos reunir em favor das comunidades aqui, que nós chamamos Uberá, mas são em torno de 10 comunidades que formam esta região toda, que vai desde a Avenida das Flores até a Rodovia. Então, já tem uma série de trabalhos em andamento e ficamos felizes de poder agregar novas atividades que vocês estarão trazendo hoje. Então, eu coloquei aqui uma sequência de assuntos. Eu não sei se vocês podem interparecer o tempo todo. Não há problema que o assunto seja tratado nesta ordem aqui. Vocês também? Vocês estão sem pauta aí, né? Vocês estão na sétima. Então, se...